Salve galera, Thiago Santos de volta e hoje com o início do Pan-Americano e também do Campeonato Europeu Estrelas na pista em busca de medalhas, enquanto rola a vinheta já deixa aquele like, já se inscreve e bora pro resumo Iniciamos com o Campeonato Europeu, já tem campeão mundial, já tem elite na pista e começamos com a Sub-23 feminina Onde a vitória ficou com ela, Kirabom, que venceu aqui nas Copas do Mundo do Brasil também e garante aí o Campeonato Europeu de XCC Já no masculino, a vitória ficou com o britânico John Blackmore, atleta pouco conhecido nosso, mas disputa várias provas de estrada e também de cyclocross Deixou aí o suíço Dario Lillo na segunda colocação e o ucraniano Oleksandr Hudman com a medalha de bronze E pulamos pra disputa na elite masculina no XCC, short track com aquele temperinho da lama, então tava bem cremoso o terreno Isso dificultou bastante o trabalho dos atletas E o atleta que teve menos dificuldade, então podemos considerar que foi o rei da lama na Romênia no dia de hoje Foi ele, Simon Andreasen, o vencedor da Copa do Mundo aqui em Araxá, no XCO Vence aí o Campeonato Europeu com folga no XCC, então camisa de campeão europeu pra ele O atleta da Cannondale defendendo seu país, a Dinamarca com as cores do país aí no peito E olha pra trás ali, ganhou com sobra, 38 segundos de vantagem pro segundo colocado O alemão Julian Shelby e o italiano Luca Bradó ficou aí com a medalha de bronze no dia de hoje Nesse XCC do Campeonato Europeu Saímos do XCC masculino e pulamos direto pro XCC enlameado no feminino com elas Pauline Ferrand Prevot, Puck Peterson, Sophie Herbie Vários nomes de peso aí no feminino do Campeonato Europeu Verdade que muitas das outras atletas de ponta que estavam na Copa do Mundo não participaram Por isso a briga ficou entre as duas, Pauline Ferrand Prevot e Puck Peterson Puck que foi campeã da Copa do Mundo no ano passado, também ganhou o Campeonato Europeu no ano passado Nessa disputa aí que no final deu ela a maior de todas A francesa Pauline Ferrand Prevot desgarrou no finalzinho, deixou a holandesa pra trás E garantiu mais uma camisa pra coleção Ela que já tem a camisa de campeão mundial, agora tem também a camisa de campeã europeia Pauline Ferrand Prevot Em segundo ficou mesmo a holandesa Puck Peterson E essa é uma briga que eu quero ver demais nas Olimpíadas Vai ser um duelo interessantíssimo Terceira colocação ficou com ela Nicole Kuller Que pra quem acompanha aqui o canal sabe que ela é a atual campeã da KPF Que venceu esse ano, inclusive o resumo tá aí no canal pra vocês Confirmação dos resultados na telinha pra vocês E momento do pódio aí com a consagração mais uma vez Da francesa campeã de tudo, Pauline Ferrand Prevot Levando aí o título de campeã europeia Camisa de campeã europeia pra França mais uma vez Ela que infelizmente não veio pras etapas da Copa do Mundo aqui no Brasil Também não participou do campeonato francês semana passada Mas tá aí mostrando que tá forte e é uma das favoritas pras Olimpíadas Damos um pulinho agora na Bélgica Onde temos brasileiro Vinícius Houve Que tá lá se concentrando lá, se preparando Participando de várias provas de estrada E participou de uma prova de mountain bike pela primeira vez lá na Bélgica E garantiu a vitória Vitória pra ele que é o atual campeão pan-americano Na categoria júnior, pelo menos até amanhã ele é o atual campeão Porque vamos ter a disputa na júnior No pan-americano que já temos imagens A galera pegou uma nuvem, uma nevasca danada por lá Estavam temperaturas negativas em vários momentos Os brasileiros aí curtindo a neve Um cenário lindíssimo que pra nós brasileiros é muito raro Mas eles estão lá nos Estados Unidos, em Utah E puderam aproveitar aí esse clima lindíssimo e gelado Mais gelado só fora da pista Porque dentro da pista na quarta-feira já tivemos medalha E medalha de prata na categoria Master Menos 40 Com ele, Diego Ortiz Garantindo aí a medalha de prata E tivemos mais uma prata na Master Mais 40 Com ele, Fausto Oliveira Já os brasileiros deixando a marca aí no início Ambos garantiram medalha de prata na categoria XCO Master Agora a gente pula direto O XCE, a disputa do Eliminator feminino Infelizmente no masculino não tivemos brasileiros E no feminino tivemos aí a presença de Aline Simões Ela que fez a quarta colocação no qualificatório E na bateria semifinal por muito pouco Ela não foi pra final Ela caiu na mesma bateria da Yara Caetano E infelizmente ela não conseguiu avançar pra final Mas na Small Final Ela conseguiu a vitória Com isso a Aline Simões garantiu a quinta colocação Nesse Pan-Americano Parabéns Aline E a outra brasileira na prova É ela que defendia a camisa de campeã Pan-Americana Ela que venceu no ano passado E tá alinhando aí Ela mesmo já falamos de Yara Caetano Que esteve recentemente nas disputas de Copa do Mundo Em Paris e em Barcelona Tem resumo aí no canal E lá foram elas É pedal pra baixo e roda pra frente No XCE Eliminator do Pan-Americano Em Utah, nos Estados Unidos A Yara passa na segunda volta ali na liderança Mas a Equatoriana dá um ataque E vocês veem ali A Equatoriana joga pra frente Essa é a última volta Só que a Yara já responde de imediato Olha só o comando que ela tem da prova Galera Ela joga de lado Não quer nem saber Mostra pra Equatoriana Quem manda Quem é a atual campeã Faz jus aí Ao título conquistado no ano passado Já dispara e vem aí Pra vitória Pra garantir essa medalha de ouro Pro Brasil Yara Caetano vence E é bicampeã Pan-Americana De Eliminator Ela que tá aí abraçando A segunda colocada A medalha de prata colombiana Ela é muito fácil de fazer amizade A Yara Todo lugar que ela vai Com sorrisão Ela ganha todo mundo E a nossa brasileira Conquistando mais um Título pan-americano De XCE Eliminator Confirmação do resultado Na tela pra vocês Medalha de prata Pra Melissa Vargas da Colômbia Medalha de bronze Pra Michela Molina Do Equador Nossa brasileira Aline Simões Na quinta colocação E eu vou deixar vocês Com a emoção Do hino nacional brasileiro Your Eliminator Champion Representing Brazil Boa Age Boa Age Boa Age Boa Age Boa Age Senhoras e senhores, o Brasil é o Brasil no lugar mais alto do pódio no primeiro dia de competições e é Iara Caetano transformando a neve branca em neve dourada nos Estados Unidos, parabéns Iara, parabéns Aline, parabéns as atletas do XCE Eliminator e em breve tem mais resumo aqui no canal, lembrando que as competições continuam tanto no campeonato europeu quanto no pan-americano, vai ter XCC, vai ter XCO, tem T-Rilei ainda, então já ativa o sininho, você que não é inscrito já se inscreve porque em breve tem mais resumo aqui no canal Bike na Lama pra você, quem puder também contribua com os nossos amigos do Rio Grande do Sul, um abração pra todos e fui! Tchau! 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 Tchau!